Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a vocês. Bom, e o nosso tema agora é um tema que todo mundo está pedindo no canal. Essa pessoa vai te procurar? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Gente, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, ative o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Vamos ver se essa pessoa aqui vai te procurar. Pensa na pessoa, bota sua vibração aqui, gente. Se essa pessoa vai te procurar, canal Enigma do Oriente. Gente, fiz uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá pessoal? A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá gente? Canal Enigma do Oriente, vem para o canal da Coruja. É, Enigma do Oriente. Vamos descobrir, gente, se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza. Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá, atenção. Se essa pessoinha vai te procurar. Bom, as três opções estão feitas aqui, tá pessoal? Opção 3, o baralhinho azul. Opção 12, o baralhinho roxo. E opção 1, a carta branca. Opção 1, pedra azul. Opção 2, pedra marrom. Opção 3, a pedrinha branca. Faça a sua escolha, por favor. Para o vídeo não ficar extenso, eu vou dar continuidade aqui. Afastei a opção 3, afastei a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha azul, baralhinho branco. Se essa pessoa vai te procurar. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá? Traz energia dessa pessoa aqui, por favor. Então, vamos lá, pessoal. Para quem escolheu aqui, pela opção número 1. Bom, vocês terminaram. Estão bloqueados. Muitos aí não se falam mais, tá? Houve uma briga, houve fofoca. Houve um término. Houve uma coisa que destruiu vocês mesmos. Teve pessoas que se envolveram aí para destruir vocês, tá, gente? Muitos aqui realmente estão afastados. Do nada aconteceu tudo isso. Você acha que realmente não tem mais volta, não tem retorno. Houve fofoca, houve briga, houve quebra de confiança aqui para a maioria das pessoas, tá, gente? Mas o que eu tenho a te dizer? Essa pessoa vai te procurar? No momento, não. Porém, veja energia nova para o mês de dezembro, na segunda quinzena, mais ou menos, tá? Lá para o dia 17, dia 20, essa pessoa volta a te procurar. Ela vai te surpreender, por quê? Vai estar com muita saudade de você. E longe de você, essa pessoa fica muito desorientada. Vejo que os caminhos estão abertos para vocês terem uma reconciliação. Por que isso? Essa pessoa tem amor por você. Essa pessoa é uma pessoa que ela vai estar com mais clareza. Ela vai querer você de volta. Por quê? O coração dela vai estar curado. Eu vejo que a mágoa vai ter passado. E aí eu vejo vocês celebrando. Por quê? Essa pessoa tem entendimento que você é uma pessoa para ter uma relação séria. Você é uma pessoa para ter uma família. Essa pessoa confia em você. Tem lealdade a você. E tem amor, gente. Que é o mais legal que tem amor. Quando tem amor, não adianta. Não adianta. Pode passar um tempinho, sim, para refletir, para pensar direitinho. Mas volta. Essa pessoa vai te procurar? Sim, vai te procurar. Pode esperar que essa pessoa aqui do Montinho vai te procurar. Tá bom? Isso aqui eu garanto, tá? Bota a sua vibração e acredita no que está sendo falado. Que eu garanto para você que acontece. Tem gente que vê a tiragem. Ah, mas comigo nunca acontece. Por quê? Porque você está determinando isso na sua vida. Quando você determina coisas boas, o universo traz as coisas boas. Bom, a tiragem não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade, amarrações amorosas. Promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. É exposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 2, a pedrinha marrom. Se vai ter procura. Se essa pessoinha vai te procurar. Mentaliza. Traz energia dessa pessoa para cá, gente. Traga, traga. Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Compartilha, marque o sininho. Opção 2, Igor Silva. Vai ter procura? Com certeza. Aqui também existe amor, gente. Essa pessoa quer resgatar você para a vida dela. Essa pessoa é uma pessoa que tem orgulho, porém, a felicidade na relação é mais importante do que o orgulho dela. Ela vai te mandar uma mensagem. Essa mensagem você vai ficar muito feliz. Vejo você colhendo tudo que você plantou. Colhendo coisas boas, notícias boas. A pessoa já planeja fazer surpresas para você. Por quê? Porque existe amor aqui nessa relação, gente. E essa barreirinha, que eu vou chamar de barreirinha, essa dificuldadezinha passageira está indo embora. Logo, logo vem encontro para vocês. Por quê? Carta da Estrela fala de saudade, esperança, fé, renovação, gente. Essa pessoa tem sentimentos por você, são sentimentos verdadeiros e tem saudade. A pessoa à noite pensa demais em você. Por isso que eu falo, aqui na opção número dois, é uma reconciliação maravilhosa. Vai ter procura, tá, pessoal? Espera, acredita que vai ter procura sim, tá? Eita, esse dezembro vai surpreender muita gente, não vai? Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia e qualquer feitiço. Em especialidade, amarrações amorosas, tá bom? Promoção, onde respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 3, a pedrinha branca, gente. Será que vai ter procura? Mentaliza o ser amado. Começamos com aliança. Olha isso, gente. Uh, Lelê, pode pular aí, ó. Pode pular que essa pessoa vem. Coração, aliança. É, tá bom demais, gente. Que delícia. Que é isso, gente? Aqui tá sensacional. Melhor tirar as duas três. Vai ter procura? Sim, essa pessoa te ama, tem amor, quer uma união com você novamente. Veja essa pessoa com mais clareza do que quer. Veja que essa pessoa te vigia bastante. Tem muito amor, tem carinho, tem desejo. Tem vontade de estar juntos. Tem vontade de colher, gente. Colher, colher alegrias. Colher momentos felizes com você. Aqui tem muito amor, gente. Essa pessoa volta pra sua vida com uma segurança. Trazendo mais estrutura, mais estabilidade. Existe amor, existe alegria, existe confiança. Existem momentos que vão ser celebrados entre vocês dois. O sol e a lua. É o casal, né, gente? Essa relação vai ter sucesso. Essa pessoa tem sentimentos por você. Sentimentos verdadeiros. Essa pessoa te reconhece como uma parte da vida dela, tá, gente? Veja que você é o sonho dela. Os sucessos estão aqui. E é um novo ciclo pra vocês dois. Um ciclo de amor, de paixão, de desejo. Vai ter procura. Essa pessoa vai vir devagarzinho, como quem não quer nada. Vai se chegar. Vai te chamar pra dar uma volta, pra correr, pra fazer alguma coisa junto. Aí já viu, né? Aí essa pessoa vai tentar te galantear de novo. Porque aqui, ó, tá muito favorável com uma reconciliação, pra um novo amor, pra quem nunca teve nada, pra quem estava tentando ter. Essa pessoa aqui tem amor por você, gente. Parabéns pra você que fez a escolha pela opção aqui número 3, tá bom? Mas se mesmo assim não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, em especialidade amarrações amorosas. Lembrando, fiz uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Temos 20 anos, 20 anos aí no mercado, tá? Total fluidez, total honestidade. Segue o nosso Instagram lá, o Instagram é Inigma do Oriente. Quero mandar um alô pra todas as pessoas que fazem o canal Inigma do Oriente um sucesso. Gratidão a todos os clientes. Hoje são mais de 200 clientes aí por todo o Brasil. Fora do Brasil também, né? Mas o Brasil é a nossa casa, né, pessoal? Então, é onde tem a maioria dos clientes. Minha gratidão a todo mundo que conquistou seus objetivos com o canal Inigma do Oriente aqui, tá, gente? Muita gratidão a todo mundo. Um beijo com muita luz.